Como que terminou essa questão dos refugiados? Uns 40 dias e depois... Então, pastor, vamos só dividir. O primeiro momento foi aquele momento de a gente olhar e ver o nosso problema. Eu levei um médico lá, ele atende a nossa igreja, tem alguns médicos, e ele falou assim, olha, todo médico, toda pessoa devia vir para cá. E os nossos problemas não são nada. As pessoas chegaram com mais coisas que vieram refugiados, tinham uma mala, que alguns chegam com um saquinho de plástico. As crianças, chegou a minha mulher e foi dar banho neles, que minha esposa é muito assim, que pensou, olha, eles têm uma cultura, não podem tocar, e a mulher veio com as meninas lá, a mulher grávida, e foi dar banho, tirou a roupinha das menininhas, os menininhos lá, de calcinha jeans, não tinha uma cuequinha, não tinha uma calcinha, não tinha escova de dente, nada. Nós levamos tudo, tudo, tudo para eles. E foi um tempo de crescimento da nossa vida, sabe? E aí, algumas igrejas parceiras no Brasil que resolveram adotar, aí foram Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, várias foram adotando as famílias e elas foram indo embora. E até hoje eu tenho duas famílias lá, que ficaram conosco lá, com os filhos e tudo mais, a gente adota eles. E aí a gente pensa na Bíblia, Jesus foi refugiado, inclusive com o bebê, no Egito. Eu gosto de falar a história de Ruth, foi refugiado. Tanta gente que a gente vê na Bíblia, refugiado. Então, assim, é aquilo que dá razão para a nossa vida, sabe? Foi um período maravilhoso. Eu tive muita experiência na vida, mas aquela ali foi... Tanto é que nós temos um trabalho social lá, a gente gasta muito. No mesmo a propriedade. É verdade. Nesse trabalho social tem uns cinco anos. E as pessoas que a gente cuida lá, era a mesma situação. Chega muitas casas lá no Jardim Gana, que era barraco, pastor. Então, a gente chegava lá, não tinha nada, nada, nada. Família assim, a gente começou a ajudar e dando uma sustentação. E as pessoas hoje têm uma vida equilibrada. E os primeiros a querer ajudar os refugiados foi as pessoas lá, que não tinham nada que a gente cuidava deles. Isso que eu achei incrível. Eu falei, não, nós estamos morando, coitadinho deles. E você vê, a pessoa está com dó deles. Tem um barraco lá. E o amor é impressionante. Então, hoje a gente tem um trabalho maravilhoso. A gente lida isso semanalmente. Então, às vezes eu estou por lá também. Estou lá, no Bandeirante e tal. É uma coisa que dá razão à nossa vida, sabe? Nós, muitas vezes, nos perdemos em algumas coisas. E aquilo que é essencial fica para trás. Essa que é a verdade. Então, isso foi uma coisa que marcou minha vida para sempre. Minhas filhas, minhas netas. Meu Deus, é uma coisa... Até minhas netinhas comunicavam com as afeganazinhas pequenininhas, aquelas crianças que não tinham nada. Arranjamos brinquedo para eles. Olha, foi uma coisa assim. Meu Deus. Alguns deles foram embora até hoje. Nos escrevem e nos chamam de pai e mãe. Nos chamam de pai e mãe. E eles têm um problema. Até hoje eles ligam para a gente. Pai e mãe, nos ajudem aqui. É uma coisa assim. Meu Deus. É uma coisa... Eu tenho dó das pessoas que não olham para essas pessoas. Não sabem tanto que estão perdendo. Eu vi um estudo falando que quando você pratica qualquer tipo de bondade, de misericórdia das pessoas, sua qualidade de vida aumenta em 44%. Então, assim, a gente demora a entender algumas pessoas que a Bíblia sempre tem razão. Se a palavra de Deus fala, sempre é melhor para nós. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter essa sensibilidade. Isso foi um presente de Deus na minha vida. Um presente de Deus. E o impacto disso na igreja? Olha, quando eu cheguei lá... Porque, assim, eu não estava preparado para receber tanta gente. Falei assim, você pode? Eu pensei, 30 segundos. Falei, posso? Cheguei em casa... Sem fazer contas, sem falar. Nada. Não falei com a igreja. Não falei nem com a minha mulher. Nem com a minha mulher. Falei assim, estão recebendo umas pessoas lá para a gente adotar eles. Quem? As famílias aí. Quantas? 76. Meu bem, você está maluco. Chegando, arranjamos um cozinheiro lá para trabalhar. E sabe o que acontecia? O consumo lá diário era 30 quilos de carne. Chá, a vontade, porque eu sou mãe é muito. Eram 200 pães. Vocês gostam demais de pão. Eram chá, pão, as coisas que precisavam. Leite, também vocês gostam de leite. Uns 60, 70 litros por dia. E eu falei, meu Deus do céu. A gente esperava que viesse. Sei lá, outro morro. Mas, quando a gente está na vontade de Deus, uma das coisas que eu percebo é que era a provisão. Deus provê. Tinha dias que chegava caminhão. Pessoas da igreja e tudo mais, sensibilizadas. Levaram caminhão de comida. Caminhão de comida. Sabe o que aconteceu? Nunca faltou nada. E o dia que eles foram embora, a maioria, a gente sobrou tanta coisa. Tanta coisa. Que nós abençoamos a região todinha lá. Tinha estoque no final. Tinha estoque de tudo. Então, assim, quando Jesus manda os 70, a primeira pergunta que ele faz quando chegou. Faltou alguma coisa? Não, senhor, não. Então, pronto. É isso que vocês querem, se aprendem. Vá, faça a minha vontade que o resto Deus vai prover. Então, isso é maravilhoso demais. É uma coisa incrível. Eu vou fazer uma pergunta de um milhão. Ixi, vamos lá. Baseado nisso, nessa experiência, que é a minha análise, né? Como eu falei, eu sou um pastor entusiasta da segunda-feira. Eu chamo isso, apelidei isso de igreja de segunda-feira. O culto me impulsiona pra vir. A teologia cristã, ela se conclui. Onde ela se conclui? Qual é o destino da nossa liturgia, da nossa fé? Profeta Isaías, capítulo 28. Deus cobrou o destino pro jejum que Israel não aplicou. Israel disse, nós jejuamos, lamentamos, com cinza, pano de saco. O Senhor não prestou atenção. E o Senhor quis dar um raciocínio litúrgico pra Israel. Se vocês estão jejuando o verdadeiro jejum, os índices diminuem. As correntes da opressão se quebram, o pobre é cuidado. A mesma coisa que João Batista falou. Pregou o evangelho com rispidez total, completo, falando sobre a ira de Deus. E o povo aceitou, por incrível que pareça, e disse, e agora? O que nós faremos? E João Batista também deu um destino prático a essa metanoia. Sofreu a metanoia? Foi tocado pro arrependimento? Tá disposto a se render a Deus? Sim. Quem tem duas túnicas, divida. Cuide do pobre, cuide do fanino. Divida o que você tem. A lógica de Malaquias é que nós, pastores, às vezes, não queremos ensinar o todo, mas o local da Bíblia. Então, a gente quer elevar os índices de generosidade e contribuição do nosso povo, e a gente se restringe ao capítulo 3. E a gente não ensina os quatro capítulos de Malaquias, principalmente a perplexidade de que Deus é um ser imaterial, invisível aos nossos olhos ainda. O veremos face a face no dia que ele assim determinou, mas hoje ele é invisível a nós e ao mundo. E a única parte material, móvel de Deus, era Israel no Antigo Testamento, somos nós a Igreja no Novo. O que me deixa intrigado é que esse Deus imaterial diz em Malaquias que é roubado. Aí o povo pergunta, como podemos materialmente roubar um Deus que não é material? Nos diz-me nas ofertas. E para mim a palavra-chave está lá, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, vocês me roubam, mas quando eu me interessei por isso, porque o texto me tocou, para mim é um dos mais fortes da Bíblia, como eu posso roubar Deus? Todo raciocínio da lei, além da liturgia, era o quarteto da vulnerabilidade. Pobre, orfe, estrangeiro, viúva. Quando o Senhor disse que Arão receberia da tribo de Levi o dízimo, o Senhor disse, tu dará o dízimo do dízimo. É como se a obediência fosse uma promoção, uma reação em cadeia. A obediência que você dá a Deus toca alguém que glorifica e obedece, e vai passando a bênção de um para o outro. Para mim é tão maravilhoso, que lá mesmo no Pentateuco o Senhor disse, olha, quando estiverem colhendo suas espigas e algumas caírem no chão, não apanhem, para que o estrangeiro e o pobre acolham. Eu leio isso muito emocionado. Porque imagina, eu estou aqui colhendo, sou um israelita, chegou o dia da minha colheita, vou colher. Caiu três espigas, eu posso ajoelhar e glorificar a Deus, porque eu não derrubei. Um anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, foi lá e... Porque ele já está pensando além de mim, ele já está pensando no outro, ele já visualizou o Francisco que vai pegar aquela espiga, vai levar para casa e vai fazer o jantar da sua família. Vou lá, só falar sobre isso aí. A pergunta de um milhão é... Onde nós, principalmente, pastores, perdemos e passamos a habitar em um limbo? Não cremos em teologia da pobreza, não somos franciscanos, nem queremos ser. Teologia da prosperidade, ela nos ilude no momento que ela propõe uma prosperidade disfuncional, no qual nós crescemos, porém, Deus não é glorificado e o outro também não cresce. Nossa prosperidade não encurta a pobreza. E olha o vigor da experiência que o Senhor teve e a igreja local também teve. Por inúmeros fatores, o impacto do chão da vida, a conclusão da teologia, né? Eu sempre digo, adoramos de olhos fechados com os irmãos no domingo, mas acaba o culto, o culto de olhos abertos começa. Onde tem um problema que eu posso resolver para a glória de Jesus? Onde está esse gap? Onde está essa janela do ponto cego? Onde nós, pastores, o povo que pastoreamos, o nosso povo da fé, um povo vivo, triunfante, generoso, que nesse ponto cego nem consegue enxergar os ambientes no qual ele deveria fazer-se despejar da generosidade. Porque nós estamos prisioneiros apenas do culto e da generosidade que a gente deve dar e devemos dar ao culto. Mas o próprio culto não está funcionando além dele mesmo. Então, olha só, o problema que vocês assumiram para si, ao ponto de serem chamados de paz, faz com que alguém seja ativado em sua generosidade e envie um caminhão de provisão. Agora, de maneira geral, não só na experiência local, baseado nessa experiência, olhando para nós como um todo evangélico nacional e mundial, onde está esse limbo de que deixamos de ser um misto? Um paradoxo de congregação e missão e ação. Porque quando a gente pensa em missão, já pensa em uma experiência transcultural. E, às vezes, a gente tem uma África doméstica. É como se a gente não estivesse mais fazendo conexão entre o culto e o objetivo dele, que é a vida. Temos culto, mas não sabemos aplicar ele no cotidiano e a gente não consegue enxergar as necessidades ao redor e, às vezes, perceber que o nosso problema, comparado ao problema do outro, dá para ser administrado assim, não, deixa eu aguardar mais uma semana. Senhor, voltamos a conversar sobre o meu problema daqui a uma semana, deixa eu cuidar dessa criança aqui que está sem o básico, sem a cuequinha aqui, sem a calcinha, sem o alimento básico que o senhor falou. Onde nós estamos? Cegos, surdos ou perdidos nessa conexão de vida e culto? Pastor, para mim, eu não sei se eu seria um pouco rigoroso em dizer se a gente precisa fazer um novo evangelismo nas nossas igrejas, todas as igrejas que eu estou falando. Por quê? O evangelho que nós pregamos hoje é aquele evangelho, eu não sei se você sabe, mas eu sou neto de pastor, eu sou terceira geração de pastores, então, eu conheço um pouco a história. Então, o que acontece nas nossas igrejas hoje é que nós pregamos o evangelho para a salvação. Ah, o evangelho para a salvação? É, mas não é. A salvação é a porta. Então, as pessoas estão na igreja, eu vou ser salvo, agora fica aqui, que demais se exploda, mas eu vou ficar aqui nesse banco e Jesus está voltando, eu vou voltar. Isso é terrível. Nós precisamos entender que a salvação é a porta, é o início. Para quê? Para uma nova vida. Que vida é essa? Que vida é essa? Uma missão que Deus nos deu. Que missão é essa? Então, a gente precisa entender essa missão. Nós precisamos deixar um rastro nesse mundo, não de destruição, de maldade, de mal testemunho, nada, mas um rastro. Onde eu passar, eu preciso ter um rastro de bondade, de abençoar as pessoas, seja com o pão, seja com a roupa, seja com um abraço, seja como for. Tanto é que a nossa igreja tem algum tempo, até respondendo isso aí, já dentro disso aí, tem algum tempo, sei lá, um tempo, não sei quando foi, começou a fazer isso. Eu falei com o nosso pastor, eu falei, não vamos, dá a benção apostólica normal, não. Vamos enviar as pessoas para segunda-feira. A gente envia. A partir de agora você está sendo enviado para segunda-feira. Você está sendo enviado. A comunhão do Espírito Santo, não estou criticando isso não, é bíblico, mas estou dizendo assim, a gente precisa pensar mais do que isso. Tornar o povo consciente. Exatamente. Eu vou me receber a benção para ser protegido até o próximo culto. Não. Você ser enviado para amanhã, para segunda-feira, no 11, na rua, na feira, em qualquer lugar, você ser um canal de Deus na vida das pessoas, seja para expulsar um demônio, seja para um homem doente, mas seja para alimentar um pobre, estender suas mãos. E a gente não percebe isso. Então, o evangelho, muitas vezes, fica um evangelho só da gente converter e esperar, e agora o próximo passo é ir para o céu. Não. Não. Deus nos quer nessa terra para a gente ser sal e luz. A gente critica aqui o Supremo, a gente critica a câmara, critica não sei o quê, mas qual o problema do Supremo? É o Barroso? Qual o Supremo do Supremo? Não. É falta de luz. Falta de sal. Sim. Falta da igreja. Sim. A gente reclama. Nós estamos querendo ficar no nosso mundinho e reclamamos que estão lá. Mas cadê a luz lá? Cadê o sal lá? Vós sois a luz do mundo. A gente quer ser a luz dentro da igreja. Então, esse, para mim, é o grande problema do modo geral da nossa igreja é que nós começamos a ter um evangelho voltado para nós e ficar escondido aqui, pregarmos apenas o reino do anticristo e esquecemos sobre pregar sobre o reino de Deus. Então, o fim do mundo, não. Começa uma nova era, um novo tempo, de uma nova abertura, de novas cabeças. para mim, tem uma inversão de valores aí e isso tem prejudicado muito, muito mesmo. Então, eu quero ser um canal de Deus aonde eu passar todos os dias. Eu não entro num restaurante e sento na mesa, entendeu? Que vem um garçom, uma garçonete, não importa, que eu não falo do amor de Deus para ela. Eu não quero pregar. E eu tenho que falar disso para a igreja em todo o tempo, em todo o momento. Tirar as nossas barreiras que a gente sabe que esses dias eu nunca tinha ido lá naquela Moura da Capelinha lá em Planaltina, aquela festa que as falam da Semana Santa. E eu fui lá, nunca tinha ido. Fui lá e a pessoa me convidou para ir no ônibus junto com os atores. Os atores que faziam lá ensinar Jesus, aquela coisa toda lá. E eu fui no ônibus até chegar no local lá. No percurso, eu vi que tinham algumas pessoas lá com o terço rezando, porque alguns fazem com muita devoção aquele papel lá. Eu estava no ônibus ali em pé e aí eu vi o cara que ia fazer o papel de Jesus. Eu fui lá conversar com ele. Queria até saber o que ele conhece de Jesus, não para criticar, para ouvi-lo e tal. E eventualmente ele me conhecia também. Aí ele pegou e outra pessoa falou assim, gente, tem uma pessoa aqui e é uma festa bem característica católica. bacana, parece que são 1.200 personagens que eles fazem. E o cara falou assim, ele é pastor, gente, vamos pedir para orar por nós. Enquanto o ônibus ia, estavam todos, todos não, porque os principais ali e tal. E eu, naquele momento, eu orei, aí veio um cara lá, me deu um abraço gostoso, outro me deu um abraço gostoso. e eu pensei, gente, sabe assim, o mundo é tão tremendo, Deus quer que a gente seja usado em tantos lugares e a gente tem preconceito de um lugar ou outro e como que eu posso ser luz no mundo? A gente precisa ser essa luz no mundo, em todo e qualquer lugar. Tão simples essa experiência. Tão simples. Tão influência ativa. Exatamente, exatamente. As pessoas vieram depois me falar comigo, já outras me mandaram mensagem. Como a gente precisa ser, precisamos ser, como você usou a expressão, da segunda-feira. Então, a gente precisa destruir essa narrativa que é muito ruim, terrível, né? Fatalismo, não adianta, o mundo está perdido, não adianta fazer nada. Gente, é uma coisa tão absurda que tem hora que eu fico assim sem paciência, sabe? Meu Deus do céu. Eu tinha que eu fui conversar com uma mulher um assunto de uma propriedade lá. Ela falou, não, pastor, não vou esquecer isso, não. É um comércio, é um negócio. Eu falei, mas por quê? Não, porque Jesus está voltando. Qual a lógica disso? Isso não entendi. Me explica, eu não entendi nada dessa lógica. Não comeremos amanhã também, baseado nisso? Essas coisas assim, sabe? Então, começa a ficar nesse mundinho, a igreja vai voltando atrás. Desculpa, eu não quero alongar, mas só falar isso aqui. E aí, um dia desse, algumas igrejas, você sabe disso, são... Eu sou um cara gostando de igreja, no sentido de ver o evangelho crescer. Até a igreja católica, eu acho bom, quando passa o evangelho. Deus abençoe. Deus abençoe. Esse dia um padre me chamou lá. É melhor uma igreja do que um bar. Sim, sim. Não, mas assim, esses dias eu fui conversar com um padre na igreja dele, cara, um cara tão bacana, sabe assim, sabe? Tão bacana, eu falei assim, padre, o senhor ora por mim? Eu falei para ele. Aí eu falei, não, não, é você que tem de orar por mim. Sabe assim, humildade, sabe, é uma igreja grande. Enfim, aí eu estava falando sobre uma igreja, uma igreja, não vou falar o nome, deixa para lá, e ele pegou e falou assim para mim, passou na minha igreja, a gente passou para pregar, eu fico pensando, como é que eu posso usar essa palavra segunda-feira ou terça? Ele falou para mim, coincidentemente, ou seja, prega aquela palavra para o domingo e vamos esperar o próximo domingo. Então, é aquilo que você falou, se nós não tivermos esse, o evangelho, gente, a salvação é maravilhosa, mas é a porta, é o início para que a gente possa ter uma vida com propósito maravilhoso desse mundo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, que Deus nos dê. Então, esse é o desafio. Eu fui em São Paulo ontem, gravar com, naquele projeto católico lá, o Brasil Paralelo, né? Aí eu matei esse livro aqui. você gravou com eles? Que legal. Matei esse livro aqui no voo, o filho de Frank Schaefer, Frank Schaefer, Viciados em Mediocridade, o Cristianismo Contemporâneo e as Artes. É um raciocínio teológico dele, desse reducionismo. A arte empobrece, hoje na nossa nação, é evidente o empobrecimento, a escassez de liderança, religiosa, artística, nos esportes, na política, no mercado empreendedor. E ele aqui fala justamente desse escapismo, né? Nós estamos esperando o céu e toleramos o inferno, em todas as esferas. Então, a igreja está reclamando da péssima música, música erotizada que o nosso país tem, porém, não apresentamos nessa equação uma igreja viva, que está viva, mas a gente não emancipa os nossos jovens, os nossos homens, as mulheres, não fomentamos. Um exemplo disso é o provércio 31. Nós pegamos aquela mulher extremamente capaz, visionária, sabe? Com múltiplas tarefas e investimentos, inclusive, ela analisa a propriedade e negocia, está lá no texto. E a gente aplica a hermenêutica do texto, gerando uma mulher apenas cor de rosa. e não uma mulher capaz de ser, de fato, ajudadora de um marido. Então, assim, ó... Opa! Sabe? Então, assim, o empobrecimento da cultura também vem da timidez da igreja. O senhor citou aí Mateus 5, 13. E eu gosto desse trocadilho. Dá, está no texto. Luz do mundo, sal da terra. É o que está no texto. Mas esse nosso comportamento diminutivo nos dá a impressão que o texto diz na. Há uma grande diferença na e da. Então, se a gente está vivendo de culto e não entendendo que em seis dias eu posso glorificar a Deus em qualquer contexto, em qualquer mesa de trabalho, eu digo, ah, ser luz é obrigação do pastor Ibe. Ser luz é obrigação do pastor Anderson. Ele que tem que ser um homem. Luz, um homem sal, um homem íntegro e um homem fiel. Só sou uma ovelha. Ou seja, ele, o ofício é dele. Eu só tenho que ir no culto, dizimar, e quando ele me convocar obedecer as ordens que a liderança pastoral dele vai liberar sobre mim. Então, eu brilho de vez em quando. Eu intervenho como sal de vez em quando. Mas o texto não diz que é na. O texto está dizendo que nós somos a luz do mundo. Ou seja, Brasília é resultado. do nosso culto e do nosso altar privado. A igreja é resultado do que eu sou como pessoa, do que eu sou como casal. E a sociedade é resultado também do tipo de igreja que habita nela. Se eu sou a luz do mundo, eu preciso entender, eu coloco no exemplo do automóvel. A gente está sendo a lanterna do mundo. O mundo está conhecendo a igreja por aquilo que ela freia, por aquilo que ela proíbe. Somos contra essa pauta e somos. E temos que lutar e temos que fazer barulho contra aquilo que somos contra. Porém, a gente está pisando no freio, estão vendo a lanterna, mas eles não estão vendo o farol. Assim, igreja, o que você crê? O que você é a favor? O que você vive? Quais são os seus frutos? Onde nós podemos encontrar você na segunda-feira fora da liturgia? Estava lendo, li semana passada um livro do Tim Keller, como conectar fé e trabalho. Meu Deus! Só experiências gloriosas, sabe? Onde as pessoas, o apanhado ali dos testemunhos do livro eram pessoas perguntando onde existiam pessoas semelhantes a ti. Por exemplo, um gerente assumiu uma responsabilidade que pertencia à liderada dele. e ele preservou o emprego dela ali. E ela impactada dizendo, nossa, você me protegeu, você assumiu a responsabilidade. Aí ele disse, quantas vezes você não assumiu a responsabilidade pela equipe? Quantas vezes não te responsabilizaram por aquilo que você fez de errado? Mas eu preciso validar o que você fez de certo. Por isso eu intercedi e assumi a responsabilidade. E saiu. E ela ficou tão impactada porque ela queria descobrir qual a origem daquela atitude. e ela foi cavando, 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 obrigando ele a falar e ele disse, é uma consciência de fé, eu sou um cristão. Aí ela falou, onde é a igreja? Então, assim, deixa eu encerrar falando isso. Se no primeiro século perguntassem onde era a igreja, eles não saberiam, porque ainda não éramos um lugar, éramos um DNA, éramos um povo. Hoje se perguntar onde é a igreja, de que pastor, qual congregação? Atos 1 não tinha esse privilégio. A igreja ainda era um povo, ainda era um DNA antes da gente se estabelecer também como instituição. e a falta da vida orgânica da igreja hoje faz a gente também estar confortável nesse lugar de culto que tira de nós esse poder vívido, sabe, da mesa de trabalho, glorificando Deus, das relações, da influência, sabe, essa crise de liderança podendo ser substituída por aqueles que nós poderíamos enviar. há uma dor muito grande em mim, né, estou iniciando mais um projeto para discipulado de atletas, jogadores de futebol e o pacto, pacto, estou fazendo mandamentos porque eu vou convidar pastores a discipular essas pessoas e tem um pacto, o primeiro pacto é não se fala de dinheiro. Mesmo que esse atleta esteja sem igreja e perguntar, nossa, eu estou grato, vocês mudaram meu casamento, posso dizimar? Lembra lá do primeiro mandamento? não falamos de dinheiro. Quer dizimar? Glória a Deus, eu vou arrumar uma igreja aqui, um problema para você resolver e você vai dizimar em outra igreja, não na minha. Eu não quero tocar no seu dinheiro porque eu não quero perder a autoridade profética. Eu quero te ver de pé. Não é sobre mim, é sobre você. E a gente começar uma cultura, por quê? Olha a dor, o último atleta fiel na plenitude da carreira que a gente teve o privilégio de ver foi o Cacá. Mas hoje os atletas dão o gol para Jesus e a vida para as trevas. E também é um problema de discipulado porque esse atleta se considerando evangélico vive escolhas que não glorificam a Deus, glorificam a Deus no esporte apenas e não na vida, vai para a igreja e o pastor quer a foto porque essa foto pode escalonar novas pessoas indo na igreja dele e ele também fica na expectativa de uma doação para um projeto, para uma reforma e ele perde o profetismo que eu chamo profetismo alá Billy Graham. Porque hoje se nós queremos influência social precisamos de uma foto com pessoas influentes. Mas lá a pessoa influente ou um presidente da república ele precisava da benção do homem de Deus. Era o contrário. Você quer ter autoridade social? Tire uma foto com Billy Graham. E eu vejo muito isso. a gente não está entendendo que o mundo é resultado daquilo que o Senhor ordenou em Mateus 5.13. Porque minha dor agora para eu concluir é que o texto lá de Mateus 5.13 diz que existe a perseguição real e a surreal, a verdadeira e a falsa. A perseguição falsa é a perseguição pela inutilidade. O texto diz, se o sal perdeu o sabor para que serve? Para nada a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, nós sempre seremos odiados porque o nosso rei Jesus é odiado. Porém, estamos apresentando o protocolo completo? Pamonha de sal de doce mista? Todo? Estão odiando porque a gente apresentou o todo? Por exemplo, a maioria de nós, pastores, é conhecido pelo vigor da dedicação com a pauta moral. Mas não nos conhece, por exemplo, pela pauta pública, pela pauta social. Sabe? A ação pastoral é tão maravilhosa que vocês fizeram com os refugiados. Há um projeto nosso aqui de amparo a uma vítima de crime sexual, uma criança que está fazendo contraturno, está fazendo inglês, está fazendo uma arte marcial aqui. é necessário essa igreja também triunfar publicamente e dizer existem pastores bagunceiros? Onde não tem gente bagunceira? Existem igrejas que não estão cumprindo o propósito bíblico? Sim, mas olha o tanto de homens sérios e mulheres sérias aqui trabalhando. E gerar um volume. Mas é pesado o nome, o título desse livro, Viciados em Mediocridade e o que ele chama de mediocridade? Esse condicionamento pela rotina. Tá bom, estou indo para o céu. Por que eu vou produzir uma arte boa? Por que eu quero ser o cineasta? Jesus pode voltar amanhã. É o cardápio. O que você quer? Qualquer coisa serve. É, é. Mas, pastosão, 35 anos de experiência pastoral? Na verdade, na frente da igreja, sim, 35 anos. Mas eu fui para o seminário em janeiro de 1980. Mas é minha idade, pastor. Você tem de ministério? Eu tenho 41. Eu tenho 40 anos de casado. Desculpa. 40 anos de casado. Mas eu tive, como eu falei, eu vim de uma família evangélica, meus avós foram o segundo missionário a pisar no estado de Goiás, vindo da Inglaterra. Então, assim, eu cresci numa igreja. Mas eu tinha uma experiência com Cristo mesmo em 1976. A partir daqui é período, aí comecei a trabalhar com jovens nas escolas, sempre amei isso. Eu gosto de evangelismo, gosto de fazer isso. Isso é uma coisa maravilhosa. O evangelho é maravilhoso. Ele muda tudo. Aliás, a gente bateu um papo porque eu estava vendo aqui o seu projeto e conversando com as pessoas que foram transformadas. Fiquei... Aprendi muito hoje aqui. Você sabe que tem umas coisas na vida que você sai, você pensa que vai dar alguma coisa, você acaba recebendo. Você pensa que vai ensinar, você aprende. É maravilhoso. Alguns projetos aí na vida, eu estou com um projeto aí e tal, e eu estou andando e conhecendo pessoas. Eu falei com a minha esposa, gente, a expressão nossa de ser sempre essa, já ganhamos. Não estou falando de ter o êxito no que eu quero, mas já ganhei. Eu ganho. Isso aqui, está com você hoje aqui, conversar com você, ver esse projeto. Eu estou saindo aqui edificado. Eu volto para casa subiando e cantando. Entendeu? Então é maravilhoso isso. Isso traz crescimento para a nossa vida. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não sei se eu posso puxar um assunto aqui. Pode. Posso? Mas nós estamos num momento tão importante do nosso país. Assim, nós estamos num ano importante, um ano de decisões. E a gente precisa saber que lado nós queremos levar a nossa nação, que lado nós queremos levar a nossa cidade, que lado nós queremos levar a nossa família, que lado nós queremos levar o ensino, que lado nós queremos levar a igreja. E isso é muito importante. Hoje, por acaso, eu estava lendo sobre William Wilberford, que ele foi um inglês cristão, que foi para o parlamento brigar, lutar, sofreu, mas conseguiu a lei contra a escravidão, liberdade para os negros. então a gente vê pessoas como ele e tem tantos aí que pessoas que, sabe, brigaram, lutaram, os meios legais para que pudesse mudar a sua nação, o destino de pessoas, de um povo, né? Então, nós precisamos de pessoas assim, sabe, Anderson? E eu sei que Deus tem, na nossa cidade, pessoas que podem fazer isso. desculpa, eu não quero ser grosseiro, mas eu não preciso nada de você, a não ser seu amor, sua oração, para me falar que eu vou falar com você. Você é uma pessoa que a gente precisa aqui. Você é uma pessoa que a gente precisa. Você é um cara que inspira muita gente. Você inspira. Não sei se as pessoas falam isso para você, mas assim, de longe... Tentaram me convencer mas eu tentei explicar que eu sempre reajo dizendo, ah, amém, você me deve um café. Eu falo assim, sou mais um jumento levando o rei para a cidade santa, sabe? E o pessoal hoje... E às vezes, fizeram pano lá para o jumento passar e pensaram que era para ele, não era nada, né? Aí eu falo assim, o único valor do jumento foi que o rei subiu nele e depois ele sumiu. Não que é uma... uma arrogância, assim, né? De você não atribuir valor a si mesmo. É porque assim, o meu perfil, ele não se... Eu não sou muito de... me ver ou contabilizar. Eu estou querendo glorificar Jesus, eu estou trabalhando e deixando ir, sabe? Assim, cabe... O Paulo disse isso, cabe ao outro te louvar. Não louve a si mesmo. Isso. Continue o protocolo, mas assim, me sinto amado por suas palavras. você vai colher isso com a graça de Deus ainda, você vai ver. Claro, usando isso, você deve ter colhido já, mas o que é a palavra de Deus? Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai colher. Então, assim, a minha vantagem de eu estar muitos anos no ministério, às vezes eu ando no lugar, chego uma pessoa, pastor, você lembra de mim? Não faz essa pergunta não, pelo amor de Deus, fala logo quem é você, porque eu tenho dificuldade de lembrar, né? Ah, 20 anos atrás, isso aconteceu lá no Pessoa, 20 anos atrás eu estava possesso pelo demônio, você orou, expulsou, eu fiquei tão arrasado com aquilo e eu perguntei para você se eu achava que eu tinha esperança para mim. E o senhor me deu uma resposta quase que foi tão bruta que eu fiquei, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu falei, o que foi que eu falei que eu não lembro, né? Ele falou, você pegou a minha Bíblia, a Bíblia assim, você falou assim, se não tiver jeito para a sua vida, joga essa Bíblia fora, você está entendendo? Isso aqui não é brincadeira, não é verdade, Deus vai mudar a sua vida. Aí eu falei, eu falei, eu dei jeito para você? Ele falou, então acho que eu falei mesmo. E mudou? Eu falei, eu quero saber, é para jogar a Bíblia fora ou não é? Não conserva, pastor, eu sou um novo homem transformado, vivo uma família, então assim, você lança o seu pão sobre as águas e a gente vai colhendo, isso é maravilhoso, é uma coisa, não sei se você sabe, eu, eu fui analista judiciário durante 37 anos no tribunal, uma opção que eu tomei na minha vida e tal, eu trabalhava meio período e tal e me aposentei até alguns anos e nesse período, sabe assim, você, eu era um pastor, o tribunal não precisa de pastor, mas eu, meu ministério é integral, eu atendia pessoas o tempo todo lá, até se precisar de mona no corredor, já eu fiz fazer, não é que a gente está disponível o tempo todo que Deus quiser na nossa vida e essas coisas são tão incríveis que depois de tantos anos você vê alguém, você lembra que dia você falou para mim, olha, o casamento está destruído, você lembra que você deu uma palavra para mim, olha, então assim, isso é uma coisa maravilhosa, é a gente ir levando a palavra em todo o tempo, em todo lugar, a tempo e fora de tempo, é isso que é maravilhoso, então hoje, Deus quer levantar pessoas, está levantando, já levantou, que possam cumprir o que Ele quer, e eu sei que Deus tem levantado guerreiros nessa cidade, e Deus, nesse propósito de sua vida, tenho certeza que vai ser exitoso, porque existem pessoas que são como Daniel, lá na, ou como Sadraca, Mesaque, vão jogar na cova, o leão, vão no fogo, mas você vai sair do outro lado, e vai mudar as leis daquele país, da Babilônia, Eu gosto de raciocinar sobre vocações públicas e políticas, quando diz respeito a um pastor, ele só consegue ser efetivo e real, se o senso heróico da vocação, quando eu digo heróico, eu não estou falando dos seus próprios atributos, mas da sua representatividade, Pedro diz que somos pastores auxiliares, e receberemos, a coroa de glória, se formos fiéis e exemplos por rebanho, não lideramos por ganância, Paulo diz ali, relatado por Lucas em Atos, que depois da partida dele, lobos devoradores entrariam, mas como bispos, a gente deveria cuidar do povo que foi comprado pelo sangue do Senhor, Paulo diz em uma das suas cartas, que deveria se cumprir nele o que restava das aflições de Cristo para o aperfeiçoamento de sua igreja. Tudo isso me leva muito, sou muito socialmente poético, me leva, eu leio os profetas, os apóstolos, os reformadores e os grandes homens na história do cristianismo e eu vejo um quê de heroísmo pela consciência do que estão representando. E baseado nessa análise minha, eu concluo que não existe o desvio público, nenhum ato corrupto, criminoso, destrutivo, público, é divorciado de um problema doméstico. Até o pai do conservadorismo, o Edmund Burke, falou que por trás de todo problema político existe um drama moral. e eu crio minha tese baseada numa frase, não existe corrupção política, por exemplo, só existe um adúltero com uma chance maior. Em que sentido? O próprio senhor em outras palavras disse, né? Fiel no pouco, muito eu te colocarei. Então, infidelidade mínima, infidelidade máxima. Infidelidade mínima ou a luta por ela. Porque você pode até falhar, mas você crê que a verdade é objetiva ou ela se torna subjetiva por causa do seu erro. Você errou e diante da verdade você relativiza uma lei? Porque eu falei bem assim, o homem mau, ele cria, ele desobedece leis. O homem iníquo, ele cria leis para justificar o seu ato iníquo, né? Então, não é se você erra ou não erra, é se a verdade ela é objetiva, propositiva, concreta, sabe? Porque se você, mesmo errando, crendo que existe um objetivo final, um absoluto, espiritual, teológico, público, você continuaria a lutar, a criar. O exemplo é o rei Davi. Ele erra, mas a verdade continua absoluta, concreta. Ele não erra e desce uma régua. Ele erra e mantém a régua. A régua é Deus, não sou eu. Eu errei, a verdade não errou. E eu acredito que isso é o poder também que refaz ele e ele não para de protagonizar como o nosso irmão Adão que não assumiu o que era de sua responsabilidade, sumiu, né? Da Bíblia. Só apareceu um pouco e não tem uma oração que o nosso irmão fez. Também analiso nesses termos, tentando comparar ali os personagens bíblicos. Quem assume continua, quem não assume some e para de protagonizar. Então, uma dor, assim, as minhas dores, pastor, elas não são congregacionais. A igreja é a coisa mais linda, poderosa e perfeita. A igreja é o que a Bíblia diz que ela é. Sabe? Eu me emociono porque assim, não é só salvação espiritual que eu recebi de Cristo e do seu povo. Sabe? A igreja também, Cristo é o Messias espiritual, a igreja é o Messias social. Eu sou o que eu sou, posso o que eu posso, tenho o que eu tenho, represento o que eu represento hoje por causa da igreja. Então, ela é a coisa mais espetacular. Bill Hybels disse, né? A igreja local é a esperança do mundo. E isso mexe demais comigo e é o nosso testemunho público. Como isso dói, sabe? A igreja ser zombada publicamente e o ofício é heróico. Eu não tenho vergonha. Sabe? Antigamente, às vezes, ali no começo do pastorado, eu ia em algum lugar fazer um... comprar um carro, ir no banco, aí quase que eu cochichava, né? O que é que você é? Aí eu poderia, tenho 11 livros lançados, poderia dizer, sou escritor, sou autor, sou... Hoje eu... As pessoas me perguntam publicamente no aeroporto, na delegacia, em qualquer lugar, no banco, o que você é? Eu sou um pastor. Sabe? A plenos pulmões. É legal. Porque o meu... A minha tese crítica é que talvez no ambiente público, no exercício político, por exemplo, a gente já viu muitos evangélicos. E aqui é só uma questão de palavras, que às vezes significam a mesma coisa, mas eu crio essa tese para tentar explicar para as pessoas o que está na minha mente quando eu digo o que digo. Nós estamos vendo muitos evangélicos na política. Estamos vendo os cristãos. Porque em tese evangélico, crê no evangelho. Mas obrigatoriamente, o cristão é o termo depreciativo que usaram contra os nossos irmãos no primeiro século para afirmar que aquelas pessoas deveriam morrer porque se pareciam com messias. O cristão é aquele que crê no evangelho. O cristão é um evangélico prático. E talvez o evangélico é um cristão teórico, nominal. Então, no ambiente público, estamos lidando com quem? Por que eu digo isso? Porque os meus piores negócios que me deram prejuízo foram com irmãos. Então, assim, o fundamento discipulador, talvez é o problema. A gente não está ensinando que... Olha os homens cristãos, eles estão com vergonha de sua masculinidade, vergonha que o Islã não tem. Por que o Islã está dominando e recolonizando a Europa inteira? Taxa de natalidade passando de 9 e o nativo com a taxa de natalidade de 1.1, 1.2. E os homens evangélicos, olha, o Senhor não pediu para a gente matar o infiel, um islâmico, eu preguei na França a semana passada o professor morreu decapitado na porta da escola porque a filha chegou em casa dizendo que o professor zombou de Alá. E Jesus não pediu isso para nós. Só disse, olha, você é a luz do mundo e só da terra e a gente está numa posição fetal, sabe? Assim, esperando, a gente está querendo que o mundo venha até nós e a gente não está ensinando uma teologia vibrante dizendo penetrem de fato todas as esferas da sociedade, liderem, Cristo está em vós, brilhem, estabeleçam tal. E falando sobre nós, quando há um envolvimento, é um servidor público, é um empresário, é um estadista, é um político, nós não fazemos transição do conceito heróico da vocação. Eu brinco dizendo, olha, um pastor propondo uma candidatura política, uma pré-candidatura política, ele não deveria usar a igreja como massa de manobra, porque ele já é um ente político, um ser político antes de um cargo. E a igreja e a própria sociedade o reconheceria, porque ele já é atuante e influente antes daquilo. Então ele não precisa fazer manobras de controle, de manipulação, mágicas, sabe? Porque é só a coerência. Olha, a timeline dele prova porque ele tem que sentar nessa cadeira. Por que pode existir essa possibilidade? E muitos pastores que assim desejam esse encargo, eles não estão tomados pela essa teimosia santa. O senhor citou aqui o Iberforce. Foram 18 anos de luta legislativa. A primeira proposta de lei dele, ele foi zombado. Foi. Porque a estrutura social estava estabelecida na escravidão. 18 anos, se não me falo a memória, todo ano ele apresentando o mesmo projeto de lei até que o homem de Deus foi aplaudido de pé. O que é isso? Isso é um sentimento heróico de vocação. Eu vi o problema, eu vou lutar até o fim. Quem de nós pegaria um osso e lutaria por isso 18 anos de sua vida. Escarnecido, zombado, diminuído. Sabe? E não lutaria entendendo que aquilo lançaria um fundamento para o futuro. Então, poeticamente, eu creio que o povo de Deus está perdendo o que é heróico das coisas, sabe? É. Exatamente. um texto que eu gosto demais de Paulo, Colossians 3,23, quando ele fala tudo o que fizer faça de todo o coração. Isso para mim é heróico. Ser de todo o coração é você estar disposto a morrer por aquilo. Eu tenho falado na igreja, se você entra no casamento e não está disposto, sabe aquele negócio de meio coração em vez de todo o coração? Ou seja, o cara é casado mas não é muito. É fiel mas não é fiel muito. É crente e não é crente muito. Eu falei assim, se você não estiver disposto a morrer pela sua fé alguma coisa precisa acontecer com você. Alguma coisa não está acontecendo. Entendeu? Se você não estiver disposto a morrer por aquilo que você acredita alguma coisa você não está acreditando em nada. Se você não tem uma causa para morrer você não tem uma causa para viver. Essa que é verdade. Então, eu tenho três filhas tenho quatro netos até pelos genros eu vou falar agora eu não pensaria duas vezes em morrer pelos meus genros. Uau. porque filho é fácil mas eu estou falando de genro eu tranquilo morreria porque eu acredito nisso na família então eu morreria por isso tranquilamente. Eu não sei se eu posso falar um negócio aqui mas eu estava eu queria as pessoas me chamarem de qualquer outra coisa de bolsominio qualquer coisa e tal mas eu estava uma vez está em casa bolsominio também então qualquer coisa vocês cortam mas eu Deus me dava na palavra quem me colocou no presente e tal e não tem nada de conselheiro do presidente e aí ele me chamou eu fui em Araguari Minas Gerais com ele e nós estávamos no helicóptero ele desceu no meio da pista na Polícia Rodoviária Federal e aí ele ficou na pista assim e tal desceu que jeitão dele ele pôs o pé naquela faixa branca bem na divisa da pista e ficou ali conversando com o povo ali o povo assado do carro e trocava ideia com ele ele pertinho ali e tal e ele pegou e falou assim fica do meu lado aqui e eu fiquei ombro a ombro com ele aqui e ele falando com o povo lá e o povo fala ah mano o Tarcísio arrumou um negócio aquelas coisas assim ele respondia fala de futebol que jeitão dele e aí e como ele estava com o pé na pista não tinha como segurança porque as pastinhas estão na frente dele lá senão os seguranças ficaram no meio do asfalto e os seguranças ficaram atrás dele aqui e eu do lado e na hora eu pensei assim ele me chamou para estar com ele eu andei no carro dele no helicóptero dele ele confia em mim se um cara tirar uma arma agora e for atirar nele porque é coisa natural poderia acontecer não tem como você está em um ambiente sem controle está passando carro caminhão, ônibus tudo ali a pista está andando e ele ali falando que todo mundo andando tchau o pessoal abriu a janela gritava para ele e assim a distância conta aqui nessa mesa até mais perto e ele pertinho passando e eu gosto sempre de estar no ambiente para tentar planejar alguma coisa que possa ocorrer uma mentalidade antecipada exatamente e naquela hora eu pensei gente se alguém tirar arma e eu vejo o cara tirando arma apontando para ele aqui agora porque os seguranças estão atrás dele e não tinha nem como estar na frente e eu pensei claro que minha esposa não gostou dessa ideia deixar bem claro isso eu contei para ela depois eu pensei cara se tirar eu vou pular para cima dele você entraria na frente entraria na frente da bola eu entraria porque que eu entraria igual a pessoa vai me chamar de qualquer coisa idolatrando ele porque naquele momento cara o Brasil precisava mais dele que de mim é dever é dever exatamente naquele momento eu não pensaria duas vezes eu pularia para cima dele e por que cara se você acredita numa coisa você está disposto a morrer por aquilo é isso então quanto mais quando a gente fala por Cristo por amor ao Senhor se tivesse uma coisa a gente já viu falar se um bandido chegasse e nega a Cristo aquelas coisas todas tem coisa que você não precisa pergunta não não perde tempo com isso não o réu não é eu sou ou não sou eu sou pai ou não sou sou avô ou não sou sou sogro ou não sou sou marido ou não sou sou cristão ou não sou sou brasileiro ou não sou cara tem que ser assim se não for assim nada funciona acho que a grande parte das coisas não funcionam hoje tudo é que seja no estudo seja no trabalho na empresa na fé é porque não vai de todo o coração vai pela metade sou casado mas não sou casado muito eu sou filho sabe essas coisas ou é ou não é é de todo o coração é 100% senão já não vai conseguir nada e acho que falta no Brasil é isso tudo bem os americanos não são perfeitos tem muitas falhas mas tem uma coisa que eles são é patriota o cara pode ser que for mas ele hoje está mudando algumas coisas lá mas são patriotas eles amam se quiser matar os caras é sujar a bandeira deles fazer alguma coisa um cara passar e ver a bandeira jogada no chão até um cara progressista nos Estados Unidos ele honra os símbolos nacionais um veterano de guerra entra e o cara lá do rap que critica o conservadorismo ele levanta e reverencia o herói de guerra exatamente exatamente então assim eu creio que essas coisas faltam em nós e dentro que você falou eu concordo 100% que a pessoa vai levar tem até uma filha que é advogada que ela eu estava conversando com ela sobre ela ela é advogada de alguns partidos e tal e ela falando comigo foi pai o que eu vejo é o seguinte o cara foi pra lá e se corrompeu enfim vou ver a corrupção se o senhor for analisar a vida daquele cara antes ele já era corrupto um cara que é corrupto em 10 reais em 100 reais lá vai ter oportunidade de ser corrupto de um milhão essa que é a diferença então se o cara é malandro é mulherengo sei lá o que for ele já era antes só que lá teve oportunidade maior é isso que é verdade então a gente nós ficamos preocupados com a política gente a política a gente tem que ficar preocupado do bom acho que a política é um lugar bom pra você fazer coisas boas não é lugar de coisa ruim assim uma narrativa e as pessoas começam a acreditar nisso você é um cara culto você sabe mas a política é de polis que é cidade você pensa na cidade nos problemas da cidade a igreja é parte importante dessa cidade complementando alguma coisa você falou e quando você pensa na igreja se você pensar em partitura de música foi feita na igreja você pensa na arte na igreja você pensa no direito no céu da igreja na base na palavra de Deus você pensa no ensino público Martinho Lutero você vem lá de trás você pensa nas faculdades muita gente nem sabe você pensa em Harvard você vai pensar que se chama um pastor John Harvard é o pastor que estava atrás a universidade foi a criação dele as santas casas os abrigos os orfanatos tudo é igreja e as pessoas ficam falando hoje aí bobagem pra que é importância a igreja não sabe que tudo que está ao redor dele se não fosse a igreja estava perdido sendo sal e sendo luz que a gente falou aqui então assim a gente precisa entender hoje que a política é um lugar de fazer coisas boas se fazem coisas ruins estão fazendo coisas erradas mas o certo é fazer coisas boas eu acho que ela pode fazer muita coisa boa pela nossa família pelos nossos filhos pela nossa nação tem que ser assim se não a coisa não vai funcionar não vai eu gostei e eu vou voltar na questão do presidente um dos projetos que eu lidero a gente apelida de machonaria como um trocadilho eu conheço um trocadilho de unidade pegando aquele folclore que falam que maçonaria é um grupo de homens unidos e a gente fez uma piada dizendo que nós somos um grupo de homens unidos em prol da nossa fé e essa é a raiz essa crença e essa possível atitude se acontecesse uma situação como essa é masculinidade bíblica é a disposição de você provar o que você ama porque amor e ira ou amor e ódio são elementos do mesmo fundamento então eu gosto desse exemplo João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira João 3,36 o amor não resolveu a ira aquele que permanecer rebelde ao filho de Deus sobre ele permanece a ira de Deus então Deus providencia o amor porque tem ira contra o pecado porque Deus ama Deus providencia o escape desse amor o inferno é de alguma maneira Deus destruindo ou anulando tudo aquilo que feriu o objeto do seu amor então porque Deus ama Deus providenciou a cidade e o inferno aqui está tudo aquilo que destruiu o que eu amo e aqui está tudo aquilo que o meu amor protege então nós olhamos pra nós hoje e faço essa crítica aos homens evangélicos é não eu amo eu amo a igreja amo meu pastor amo meu país e você não está disposto ao sacrifício atos 1 8 a palavra testemunha lá é a palavra martos no grego mártire então assim ó ah Deus me chamou ao id não está dizendo que você ao receber o Espírito Santo vai morrer ou pode morrer em Jerusalém em Judéia Samaria com fins da terra e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito e vocês serão mártires seja isso figurado seja isso literal você está pronto então olha só um símbolo nacional o senhor pularia na frente do presidente eu pularia na frente de qualquer presidente e acho que o senhor também não é sobre o presidente que está em vigor é sobre o dever de um homem que reconheceu sua responsabilidade com a sua família com seus valores com a sua nação com aquilo que ele ama e hoje as pessoas dizem ah eu amo e você está parado e você não vai tomar nenhuma providência você não vai fazer nada há quase uma criminalização pelos nossos símbolos nacionais presidente família pátria a bandeira do Brasil o dono da barbearia onde eu corto falou que o vizinho está processando ele porque ele levantou um mastro para colocar a bandeira e ele deu o exemplo que um caminhão cheio de vacina não pôde entrar na Bahia que o governador é progressista porque o caminhão estava com a bandeira ficou parado mais de um dia o caminhão tipo assim meu Deus sabe e onde estão esses homens bíblicos não apenas os evangélicos assim porque na defesa teórica e às vezes até virtual dos nossos valores a gente está fazendo o nosso papel está clara a mensagem do que nós proibimos mas não há uma entrega radical de envolvimento eu amo a igreja vou trabalhar por ela eu amo o meu país vou trabalhar por ele sabe eu amo esses valores eu amo a família então não é apenas a defesa teórica daquilo né mas a valentia e a entrega de fato é isso que o senhor falou não dá para ser marido pela metade fiel pela metade patriota pela metade e aí qual você estaria disposto a se entregar por aquilo que você ama ou é todo coração é nada não é e assim o senhor falou desse ano sensível eu também tenho esse temor e eu estou tentando falar isso para os irmãos e principalmente para os pastores desde 2019 primeiro semestre 2019 dizendo precisamos fazer um bom trabalho cooperar com o presidente para um bom trabalho também sinalizando o ir além da pauta moral é um dos lemas por exemplo do meu projeto político de minha pré-campanha chamo de conservadorismo social indo além da pauta moral pauta moral é o fundamento é a primeira de tantas outras e quem vai liderar para apresentar tantas outras que estão além da moral moral é muito cara sem ela não há absolutamente nada paz nenhuma eu chamo de um governo de paz moral somos acríticos ao nosso presidente não não somos acríticos sabemos onde está certo sabemos onde está errado cooperamos trabalhamos para agregar tanto num projeto político conservador como na família as melhores possibilidades porque o que eu estou tentando sinalizar desde 2019 se um governo esquerdista progressista voltasse ao poder aperte o cinto pastores porque nós decidimos 2018 e também iremos decidir 2022 mas se a gente afrouxar a luta eu amo cadê a intensidade cadê a paixão que movimenta você então você ama e você está deixando as coisas como estão então vamos para cima vamos trabalhar vamos cooperar é um ano sensível eu falei isso no almoço aqui com os meninos ainda é um ano por exemplo do voto da paixão efeito Lula-Bolsonaro ou você porque por exemplo teve agora essa questão do aborto lá falaram que era abuso mas era uma relação entre um rapaz de 13 anos a menina de 11 olha o absurdo que é o pensamento progressista do nosso país eles chegam publicamente e diz matem a criança podem fazer o aborto é um absurdo uma criança de 11 anos manter essa gravidez já estava no sétimo mês mas essa mesma igreja essa mesma esquerda que emancipa os corpos erotiza os nossos filhos através de Anitta através de funk através de músicas pornográficas que erotizaram dois adolescentes por uma relação absurda então eles criam o problema e depois que o problema fecunda eles dizem mate o problema e nós temos que evitar que esse inocente seja morto ao mesmo tempo que precisamos voltar na base da equação é produzir uma boa teologia que gere o melhor artista musical do nosso país que não vai cantar pornografia que não vai cantar erotização então assim o meu eu estou assim empolgado com o futuro eu também eu estou sabe por quê? porque só depende de trabalho pastor é só você arregaçar a manga e se nós trabalharmos dez homens vão se levantar amanhã são cinquenta ano que vem são cem daqui a dez anos pode ser um milhão de homens conscientes sacrificiais trabalhando dizendo amo a igreja morro por ela amo Jesus morro por ele amo a família morro por ela amo minha pátria morro por ela nosso patriotismo masculino ainda está tímido e ainda é futebolístico porque assim a gente começou a enxergar o dano que a esquerda causa sabe começamos a enxergar mas quem se aprofunda minimamente sabe que é impossível o nosso país prosperar sabe as famílias serem transformadas a infância ser impactada sem que a gente defenda esse projeto político então não é uma questão de político de estimação meu amigo não há outro caminho que não seja o caminho conservador para que esse projeto se estabeleça e os nossos filhos e netos sabe possam ser conceitualmente protegidos porque a guerra primeiro é na linguagem né perguntaram pra mim ontem ah um homem que abandona o lar também abortou ou a guerra das palavras então você quer comparar o assassinato de um bebê com o divórcio ou um homem sem uma integridade que deixou o lar olha o jogo aí palavras são politicamente corretas vender qual o perigo 2022 pastor porque essa essa o senhor enxerga a sensibilidade onde que está o gargalo o que poderíamos fazer como devemos nos posicionar como o povo de Deus nessa questão tão sensível 2022 porque todo o mecanismo do sistema artístico filosófico educacional infelizmente às vezes até é judiciário está contra esse projeto conservador que vai tocar nossos valores e se esse projeto ele for maculado em 2022 um prejuízo é muito grande muito grande eu conversava com uma pessoa experiente na área política e ele dizia olha esse ano principalmente no legislativo de modo geral nós temos muito muita importância primeiro por tanto de PLs que tem aí que são terríveis contra a família contra nossos filhos contra a igreja contra a fé tem muita coisa aí dizem eu vi até um deputado falando que tem quatrocentos e quinhentos mas eu tenho gente que trabalha na câmara lá eles andaram fazendo uma conta assim uns duzentos projetos que de alguma forma atingem a igreja a família e tudo mais então primeira coisa é isso se nós tivermos uma coisa assim eu posso ter um bom deputado lá não importa se seja distrital ou federal eu posso pode tem cara bacana mas a gente precisa saber ele tem esse discernimento ele consegue ver isso como é que o diabo está trabalhando tramando para ele consegue mesmo ver essa narrativa porque às vezes nem sempre tem isso então o primeiro perigo é isso a gente saber é aquilo que você falou de evangélico e cristão nem todo cristão está pronto para isso e nem tem a chamada mas tem alguns que tem e precisam se dedicar era isso para nos defender a expressão é essa nos defender é uma guerra só para você ter uma ideia no mês passado nós somos um mês de junho no mês passado mês de maio foi o dia do maio laranja que seria o mês que o país dedica a proteção das crianças vítimas de abuso sexual eu estudei um pouquinho sobre isso no Brasil hoje crianças são abusadas sexualmente estupradas todo tipo de abuso sexual infantil crianças nós temos 51 casos por dia 51 casos por dia no Brasil isso isso é registrado que a pessoa faz a ocorrência 51 no mundo no ano são um bilhão mas vamos pegar o caso do Brasil aqui e aí nós tivemos mês passado que essas crianças que estão sendo que não podem se proteger não tem como falar não tem voz não tem nada essas crianças estão lá acontecendo essas barbaridades nós estamos vendo esse mês já é o mês do GLBT que é não sei o que mais eu ando para o Brasil você ando também olha o STF está todo colorido o congresso está todo colorido o Buriti está todo colorido o Parque da Cidade está colorido a Biblioteca o Museu do Livre está colorido o Teatro Nacional está colorido os viadutos são coloridos o EOM Brasília que ela faz no centro de Brasília está todo colorido é uma militância tão grande e cadê as pessoas a militância as crianças que não podem se defender olha aí quem viu os laranjas o mês laranja que é para defender as crianças que são vítimas de abuso sexual não sei se você sabe disso um pedófilo foi pego em Campo Grande ele tinha 57 vídeos de estupros de bebês bebês ele tinha 57 vídeos então isso cadê agora você pega hoje qualquer canal qualquer vídeo é filme só de LGBT aquela narrativa terrível e quem é quem faz parte do LGBT ele pode se defender agora eu acho que não pode é ter direitos a mais que é todo mundo dar direitos a eles anulando o nosso o nosso então por exemplo olha esse crime de homofobia transfobia dentro do crime de racismo aí olha que absurdo um cara é estúpido porque é um cara que agride outro o cara que vai lá e bate num gay que bate num transexual ou tira a vida deles de maneira legal é o mesmo impacto que o pastor abrir a bíblia e dizer que homossexualidade é pecado o crime é o mesmo para aquilo que a constituição resguarda no nosso direito constitucional de crença a narrativa é que um pastor ao afirmar que é pecado ele incorre no mesmo crime de uma pessoa que bateu ou matou um homossexual então assim é são coisas terríveis então assim eu 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 tenho netinhas pequenas quando eu vejo eu tenho netinha de 6 anos ela chegou vovô na minha escola está falando muita coisa feia a escola particular aqui em Águas Claras aí foi assim que coisa feia aí foi falar que a prostituição está dizendo que homem com homem mulher com mulher menina de 6 anos 6 anos eu que tenho 63 é difícil entrar na minha cabeça mas é criança de 6 anos então assim eu não sei se você sabe o IBGE publicou uma pesquisa uns 20, 30 dias atrás dizendo que no Brasil 5% se consideram homossexuais 5% nós somos um país de 220 milhões então vamos vamos arredondar a conta para ficar fácil 10 milhões se consideram homossexuais 10 milhões 210 não são e esses 10 querem impor o ensino na escola desrespeitando é igual um professor aqui na cidade de Sorocaba em São Paulo um diretor de uma escola um menino de 17 anos falou assim eu me sinto como menina e eu quero usar o banheiro das meninas adolescente 17 anos aí falou assim não diretor não, não você não pode não, mas eu não me sinto mulher faz o seguinte se eu não me sinto bem o banheiro dos homens tem o meu banheiro aqui dos professores do servidor você pode usar mas de menina você não vai usar não e ele insistiu não, eu quero usar das meninas e foi fez denúncia de homofobia o diretor caiu na escola por causa disso olha, olha você vai as coisas um garoto de 17 anos eu tenho filhas minhas filhas são adultas eu tenho netas um homem de 17 anos invadiu o banheiro das minhas netas aí você fala assim não, porque ele se sente agredido peraí e as meninas não vão se sentir agredidas como se sentem? elas estão pensando o direito e o direito elas? então assim é umas coisas muito loucas igual você falou se a esquerda voltar essas narrativas vão ter mais força então a gente precisa trabalhar a gente respeita todas as pessoas a gente ama todas as pessoas mas para aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas então eu sou uma pessoa eu tenho muita sensibilidade com crianças sabe assim as crianças gostam de mim ontem encontrei uma menininha no restaurante ela me abraçou chorou sabe assim eu abraço aquela criança assim quando eu penso cara que as pessoas querem destruir atacar essas crianças nossa eu fico me acaba meu dia sabe assim a coisa que então assim cara quem vai lutar por elas as caras não tem voz e muitas vezes nós como pais estamos achando normal ou não ligamos para isso então a gente precisa hoje estar num momento importante 2022 é um momento importante que nós precisamos canalizar para onde nós queremos o país sabe na reeleição do presidente na eleição de todos os níveis seja seja senador deputado federal distrito e tal a gente precisa preocupar muito com isso e eu só para terminar isso aqui e o que dói meu coração pastor é que quando nós pensamos nós temos uma pauta nós temos um discurso vamos dizer assim discurso que a prática infelizmente não é nem sempre é igual mas nós temos um discurso conservador e quando você pensa nas grandes igrejas igrejas que passaram que podiam envolver nisso sabe nós estamos juntos lutando aí a prática é totalmente progressista a prática então meu Deus como é que a gente pode fazer quando é isso então assim mas eu creio que Deus vai nos dar vitória eu sou igual você fala assim eu sou otimista com o futuro graças a Deus que eu não aguento falar final do mundo a gente só fica falando cara a gente tem que pensar que não é final do mundo nós somos início de uma nova era um novo começo de nova coisa em vez de final sabe a gente precisa se a gente não gerar esperança no coração do povo é uma esperança real que a gente crê nisso também eu creio igual você porque assim o fatalismo vem do fato de eu não vou conseguir transformar o mundo mas o mundo é transformado de transformações micro você não transforma o mundo hoje mas ao transformar o mundo de alguém assim quem converteu o Iberforce foi impactado por John Wesley no início da caminhada então assim um de cada vez um mundo de cada vez exatamente porque foi assim que a esquerda trabalhou não você não muda o sistema de hoje pra amanhã é um por vez e ó efeito cavalo de Troia é o princípio do diabo também desde o Éden desde o Lúcifer a narrativa dele é a mesma coisa um pouquinho já vai mexendo satanás destruiu o mundo destruiu o casal exatamente exatamente é por aí então é essa narrativa mesmo que você falou pastorzão essa preocupação esse zelo foi o que te despertou pra apresentar um projeto político foi eu eu tenho eu sempre gostei muito de política eu gosto de estudar de ver de acompanhar mas eu nunca pensei na possibilidade de um dia sair como pré-candidato a qualquer coisa nunca pensei nessa possibilidade e vieram algumas coisas eu tive algumas conversas uma delas foi com o ministro Ones Lorenzoni que é um cara de Deus 5 e meia da manhã o cara tem tempo pra levantar pra fazer uma live impressionante e aquele cara você chega eu já tive algumas vezes você chega um dia eu fui conversar igual nós dois no gabinete eu queria uma palavra um conselho eu falei pra ele então vamos parar vamos orar é deixei no gabinete deixei a gente na porta vamos orar o cara joelho no chão eu saí de lá e chorei meu Deus é isso que nós queremos no Brasil as portas fechadas no gabinete mas não é pra falar de corrupção não é falar de coisa que não vale a pena é de orar dois homens de orar no chão pedindo a graça cara é isso tudo que a gente quer no Brasil mas aí vou te falar eu conversando com ele antes de candidatar ele falou assim pra mim um dia o congresso é uma das coisas mais mal vistas no país e se a câmara pegar vamos pegar a verba jogar na televisão tentar passar uma imagem boa do congresso isso ele falando pra mim nunca vamos conseguir colocar a imagem boa no congresso só tem uma forma de colocar a imagem boa em qualquer seja distrital ou qualquer lugar só tem uma forma é mudando as personagens não tem não tem outra forma e a gente precisa mudar e na política não tem vácuo ou um ou outro se você não sentar alguém vai sentar alguém vai sentar e eu não sei o que eu faria que eu defenderia se esse alguém vai defender a mesma coisa nós temos uma deputada federal em Brasília que infelizmente ela toda vez vai ser eleita e dizem que ela está garantida novamente não sei a gente não sabe do partido da esquerda que a mulher fala até abertamente em sexto pelo amor de Deus é isso e aí a gente vai ser fatalista seja como Deus quer e esse folclore evangélico da impossibilidade bivocacional de um pastor acho que você não vai conseguir ser político e pastor aí eu brinco dizendo eu não vi a igreja lotada porque todo mundo se desempregou se o pastor fosse médico e advogado ele conseguiria exatamente isso aí assim porque uma vocação pode e a outra não qual é a complexidade nossa acabamos de falar aqui do Wilberforth e a gente tem tantas outras pessoas que sem contar na história da bíblia mesmo país ímpios como o Egito José fez lá fez uma diferença impressionante era um país e o país era estranho então assim a gente precisa entender você falou você pegou você falou a coisa certa quer dizer se eu puder eu quero fazer medicina quero ser um pastor e quero ser médico que bom eu quero ser um pastor um atleta quero correr fazer maratona sei lá lutar jiu-jitsu sei lá bacana jóia vai ser bom demais você vai ter algumas pessoas para Jesus lá ótimo eu quero ser um pastor e um juiz um promotor quero ser um pastor sei lá qualquer outra coisa pode não quero ser um pastor não aí não política do diabo não tem lógica não tem lógica as coisas que as pessoas falam com todo respeito a quem pensa diferente mas é muita bobagem a pessoa quando fala isso não tem um sentido eu não vejo uma base nisso então assim eu creio que nós podemos ser desafiados por um tempo por um propósito para Deus nos chamar para alguma coisa e não não há nenhum problema nisso eu acho assim e por isso meu respeito pelo senhor pela sua história pela igreja que pastoreia tem pessoas que congregam lá que me seguem aí respondi a gente se falou você viu o projeto do Pastor Ibe a pré-candidatura dele eu falei honro e respeito demais agradeço aí o senhor falou o respeito é mútuo porque eu acho assim há esse problema do vício e mediocridade a base está por baixo e não por cima não tem um padrão a ser alcançado o outro problema que gera crise da dúvida é o espelhamento eu nunca vi então eu amo tanto o Pastor Ibe que eu não gostaria que ele fosse porque eu nunca vi ainda não vi talvez do lugar que essa pessoa enxerga a vida ela não viu e tudo que ela viu não foi bom então assim a minha alegria quando eu fiquei sabendo do seu projeto pré-candidatura eu dei um pulo de três metros falei graças a Deus porque eu estava triste no cenário Distrito Federal porque assim meu Deus não é uma crítica a ninguém mas é aquilo que o senhor falou eu não creio em meia fidelidade e um homem íntegro com a história inspiradora de respeito vindo eu falei bem assim existe uma grande possibilidade da mesa de trabalho ser protegida e Deus ser louvado lá tem essa infantilidade do povo de Deus mas pessoas me procuram dizendo pastor te amo tanto não faz isso não se envolva nisso aí outros falam você vai deixar de ser pastor eu falei gente é porque eu sou pastor que eu quero ir porque assim vamos lá se eu encaro esse ofício com ética pastoral mesmo não podendo ser proselitista na máquina estatal o raciocínio é o mesmo assim como eu protegei protegi amei cuidei de ovelhas o cidadão ele pode ser encarado com o mesmo respeito pelo qual respeitei o povo de Deus então a possibilidade de um desvio ou de dar errado é muito menor do que em outro contexto então um verdadeiro pastor na política não é um desvio vocacional pelo contrário é um impulso algumas coisas que não são realizáveis na esfera da religião podem estar disponíveis a nós a ser resolvido numa caneta uma lei meu interesse pela pela nossa comunidade autista tem um filho autista um desamparo masculino eu acho isso fantástico 72% dos homens abandonam lá no diagnóstico 40% das famílias empobrecem porque ou ele saiu o provedor ou a mãe parou de trabalhar para cuidar em tempo integral dessa criança desculpa eu acho fantástico isso aí da autismo na nossa igreja lá no noroeste parece que são cinco crianças que tem autismo e nós temos especialistas na igreja nessa área e ela veio conversar comigo como é que envolve a família depois se diagnostica como você pode trabalhar inclusive autistas adultos que depois são diagnosticados e melhoraram o seu relacionamento porque eles vão entender melhor a vida dele eu acho isso fantástico eu achei essa história é do seu filho fantástico é o 02 tem 4 meninas olha que criança eu tenho 3 meninas não sei se a gente está terminando eu queria contar uma história de 5 minutos conte pode contar? pode eu quero contar a história e no final as pessoas que vão ouvir eu espero que você possa aplicar para a sua vida pastor eu vou tentar resumir tentar fazer em 5 minutos eu tinha 52 anos eu estava quase 100 quilos minha saúde detonada pressão alta eu cheguei para o posto médico no tribunal e a gente faz um diagnóstico lá e o médico você está uma bomba atômica tudo que é para estar bom está ruim o que era para estar ruim está pior é, está pior e aí pegou eu falei você vai em atividade física vou resumir bastante a história porque é um pouco longa eu peguei cheguei em casa não queria morrer e comecei a fazer caminhada e fazer uma dieta para emagrecer e emagreci comecei aí eu me senti meio pesado entrei na natação eu queria fazer uma atividade para emagrecer entrei na natação comecei a nadar 4 meses eu gosto tudo que eu entro é aquilo que eu falei eu gosto de entrar de cabeça e eu falei eu quero ficar boa na natação aí eu via como é que o Cielo nadava o Felps ia no YouTube ia para a academia fazer atividade física que me desse força na natação tudo era voltado para isso e aí eu eu peguei teve uma olimpíada no tribunal tal e todo ano no tribunal tem uma das olimpíadas na capital do país é uma coisa entre os servidores da justiça do Brasil e aí aquele ano ia ser em Belo Horizonte e eu peguei e me inscrevi falou quero ir como atleta me inscrevi na natação fui lá treinar eu treinei muito chegando em Belo Horizonte na largada lá na raia tinha eu e um outro colega do tribunal e esse colega já tinha ido em outras olimpíadas e eu era a primeira então todos os colegas do futebol que não estavam nadando iam para torcer para o nosso time e todo mundo só gritava o nome desse colega meu ninguém gritava meu nome e tornava tinha uma chaleira chaleira e minha esposa estava lá a única que torceu para mim era ela nem meu técnico que acreditava em mim e aí a minha esposa perguntou vai amor vai amor gritando vai amor eu falei assim poxa podia gritar meu nome sabia que eu tinha um torcido mas vai amor qualquer um daqueles pode ser amor e aí eu fui eu queria morrer mas eu queria ganhar aquela prova e ganhei medalha de ouro fiquei em primeiro lugar fui quando eu cheguei na raia aqui o meu colega tirou a tampa do chaleiro é tirou a tampa do chaleiro aí o pessoal ficou assim aí entrevistava o tribunal que punha no site lá e tal a gente não sabia que você nadava na verdade nem eu e eu ganhei aquela competição e tal e eu continuei fazendo outras atividades comecei a pedalar um dia meu colega me chamou para entrar no triato e eu não sabia nem que ia triato entrei no triato fiz a primeira prova gostei aí fui para provas maiores ganhei um cara que estava chego na mesa como essa aqui num casamento um cara estava com síndrome de estava com depressão estava com pânico um bocado de coisa e eu orei com ele foi para a igreja converteu ele era técnico até hoje está na igreja é uma benção e ele pegou e começou a me treinar e começou a me treinar e passou um tempo eu comecei a ir para pódio fui para pódio aí fui para o triato olímpico que era você nadava 1500 metros em águas abertas pedalava 40 quilômetros e corria 10 nessa modalidade eu fui campeão brasileiro 2014 e 2015 e aí fui para o Ironman que é o esporte mais difícil do mundo praticado num dia só que você pedala 180 quilômetros nada 4 quilômetros e corre a maratona 42 e eu fui para essa modalidade e acabei no 70.3 que é metade eu fui eu fiquei em primeiro lugar no ranking brasileiro e aí eu peguei uma vaga para o mundial fui em 3 mundiais essa vaga no mundial do Ironman é no Havaí e eu fui participar daquela prova lá e no Havaí todas essas provas que eu fiz estou contando não é na noite para um dia são anos 6, 7 anos da história estou só resumindo mas todas as provas que eu fui em todos os lugares minha esposa estava comigo todos, todos, todos e ela sempre a mesma coisa vai amor vai amor eu ficava vendo meus vídeos depois para ver como é que eu pude melhorar a voz dela sempre a mesma coisa vai amor vai amor ela não falava outra coisa e aí e ela foi naquela prova e tal e chegou no Havaí eu fui à prova e nadei peguei 180 quilômetros de estrada sol que é terra vulcânica vento e eu estava por um sal assim pela roupa estava muito quente aquele dia e quando eu fui sair para correr nas duas e meia da tarde para correr 42 quilômetros ainda estava tão quente eu joguei água gelada no meu tenso para refrescar o pé e saí correndo e tal aí quando eu estava correndo faltava 21 quilômetros para terminar a prova eu parei num posto assim estava exausto e eu vi vários atletas profissionais 30 anos mais novo que eu tinha 57 anos naquele dia tinha atletas com 27 25 32 anos mais novo que eu e todos assim todos não mas grande parte eles estavam parando porque estava tão quente aquele dia tinha uns que estavam tendo cânibre outros desidrataram estava um campo de concentração ali tinha uma ambulância lá e eu parei e vi tudo aqui e lá eu estava sentindo muito cansado também eu lembro que tinha uma mesa assim tinha umas laranjas cortadas eu peguei uma laranja daquela e comecei a chupar eu estava correndo já falei uma prova muito longa e aí eu olhei aqueles caras na memória e falei assim vou parar também vou parar porque eu estou colocando minha vida em risco e para que isso eu fiquei pensando e os caras melhores que eu 30 anos mais novo são profissionais eu não sou sou amador os caras são profissionais vivem disso são campeões não vou continuar e eu parei na prova eu parei porque eu estava olhando aquelas pessoas desanimadas aquelas pessoas que tecnicamente eram melhores do que eu mas tinham parado e a tendência a gente fala se ele é melhor que eu parou então eu vou morrer se eu não parar e eu comecei a andar pensando nisso e quando eu fui andando eu fiquei lembrando a minha esposa o tempo todo todas as competições desde a primeira aquela que eu falei no Birozonte todas elas estavam do meu lado carregando mochila correndo para um lado para o outro tadinha ficar com o rosto em vermelho correndo no sol para me ajudar me motivar às vezes eu vi está tantos minutos atrás de você na sua frente na hora eu pensei na minha mulher ela está desde quatro e meia acordada correndo para cima para baixo ver notícia minha meus filhos estão no Brasil televisão americana filmando aqui e ela está lá na linha de chegada me esperando falta vinte e um quilômetros e ela vai ficar frustrada não me ver chegando a gente viajou tanto treinando tanto para me chegar aqui hoje mas não tem como porque os caras melhor que eu estou parado aí na hora eu tirei minha mente eu acho que foi isso que Deus fez com Abraão sabe quando ele mandou olhar a estrela eu tirei minha mente dos derrotados e coloquei minha mente onde eu podia chegar lá na vitória eu lembrei de uma frase da minha filha que ela fala muito isso ela fala assim se eu parar eu já sei o que acontece agora eu quero saber o que vai acontecer se eu continuar e aí eu continuei correndo e naquela hora sabe o Popeye quando a gente viu aquela o Popeye e aquela que eu ficava forte eu senti daquele jeito eu coloquei minha mente lá na minha esposa eu comecei a correr correr e não parei mais e fui correndo e eu corri mais vinte aí fui entrando na cidade já faltava três, quatro quilômetros bater na mão assim good job aquela confusão era o campeonato mundial e eu estava começando a escurecer e eu correndo e naquela hora eu falei assim cara eu vou ver minha mulher agora e quando eu entrei na rua principal assim na beira-mar lá na frente LED coisa de americano som você corre com um negócio eletrônico quando você vai chegando já passa o nome do atleta que está chegando e eu pensando em ver minha esposa ela vai gritar vai amor de novo e quando eu fui chegando assim ela escreveu no asfalto assim de giz bem grande toda a pista ela escreveu vai amor e para me matar escreveu minhas netas meus netos como se todos eles tivessem assinado aquela frase eu quase morri né cara até hoje eu conto isso eu tenho vontade de chorar eu quase morri e eu vi quando eu fui chegando lá no tapete azul assim cara eu consegui estou chegando aí eu procurei na arquibancada o pessoal dos dois lados me batendo palma e eu olhei para ela e vi ela vir correndo ela me abraçou ela olhou dentro meus olhos e disse assim amor eu tinha certeza que isso não ia parar naquela hora eu pensei ela não sabe tanto que eu quis parar e eu descobri duas coisas eu quero deixar aqui para vocês e todas as pessoas que estão nos assistindo primeiro por mais que a dor seja grande ela é passageira mas a glória ela é eterna segunda coisa a gente precisa entender que tem vezes na nossa vida que a gente não consegue mais correr por nós mesmo e o dia que você não conseguir correr por você mesmo corra por alguém que você ama seja a família seja os filhos seja a esposa seja o seu país seja as crianças que estão sendo abusadas se a gente conseguir correr mesmo que você seja cansado se você olhar para alguém que você pode lutar por eles a força vai vir aquele filme o resgate do soldado do Ryan fala muito sobre isso e naquela hora eu dei um beijo nela foi o beijo mais salgado que deu e ela ficou tão feliz de saber que eu corri por ela eu quero Hebreus 12 fala que a gente deve correr olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé e nesse momento que tanta gente tem desesperança não consegue esperar eu queria trocar fazer um trocadinho dessa minha experiência e dizer para você pastor para você que está me ouvindo lá do céu desculpa eu parafrasear isso mas acho que Deus só lembra a gente hoje dizendo vai amor não para não porque nós vamos chegar na linha de chegada Deus abençoe Senhor nosso queremos declarar publicamente o nosso amor a ti o nosso amor ao teu evangelho a tua palavra a salvação que está na cruz do teu filho oh meu Deus obrigado pela tua casa pela tua igreja obrigado por aqueles que mundialmente meu Deus ainda te levam a sério meu pai amam a ti reverencia o teu santo nome meu Deus obrigado senhor coloca diante de nós um anseio por eternidade por te ver por te conhecer meu pai nos resgate a fidelidade novamente em questões que a gente parou de priorizar pai em nome de Jesus amém nós te amamos te louvamos te agradecemos por esse momento aqui colocamos o nosso futuro e o futuro do nosso país em tuas mãos não que não esteja mas queremos declarar isso publicamente em nome de Jesus amém amém diálogos e graças a Deus sempre diálogos e nenhuma treta que Deus continue preservando isso fico muito feliz pela sua participação pastor obrigado prazer alegria espero revê-lo em breve com certeza obrigado e que Deus abençoe a todos vocês e os lares representados através daqueles que nos assistem e que Deus abençoe 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 Obrigado.